As eleições para presidente, senadores, deputados estaduais e federais e governadores de estado ocorrem no dia 5 de outubro. Os cartórios eleitorais de todo o Brasil estão realizando a capacitação dos mesários entre o período de 23 de agosto e 28 de setembro. O cartório da 31ª Zona Eleitoral, que atende Montenegro e região, optou por fazer o treinamento durante a semana passada no fórum. Aqui em Montenegro, o treinamento é na quinta e na sexta-feira, dia 11 e 12 de setembro. São três turmas em cada dia, umas 10, umas 14 e umas 16. Em torno de 60 pessoas por turma é o que nós consideramos razoável para que todos possam participar e tenham um aprendizado melhor. Nós faremos também um treinamento único em cada município, termo que compõe a nossa Zona Eleitoral. Então, na segunda-feira, dia 15, será feita em Parici, Novo e São José do Sul. Na terça-feira, dia 16, será a vez de Broxir e Maratá. E por fim, no dia 17, será a vez de Salvador do Sul e São Pedro da Serra. Durante a capacitação, os novos mesários aprendem a lidar com as urnas. Já as pessoas que trabalharam em outras eleições estão se atualizando. Alguns equipamentos passaram por alterações. Eles foram modificados para melhor atender aos deficientes visuais. Da região toda, no caso, em toda a região, nós temos quase 900 pessoas convocadas, que receberam treinamento em torno de 450, porque não são todos que recebem treinamento. Somente o presidente, o primeiro mesário e o secretário de prédio, que é uma pessoa que auxilia nos locais maiores, o presidente de mesa. Parte dos mesários foram convocados. Outros se candidataram de forma voluntária. Esse é o caso da Mayara. Ela já trabalhou no pleito passado e resolveu repetir a experiência. Eu acho importante se mais pessoas se engajassem com essa missão também, né? Porque é o desenvolvimento de nós todos, não só da sociedade. Então, se as pessoas abraçarem a causa, ajudarem também, é um dia. Depois a gente tem o retorno, tem folga. É importante porque na própria faculdade a gente tem a oportunidade de compartilhar com os colegas também, falar como é que foi a experiência. Também, na última eleição, eu tive a oportunidade de rever meus colegas do tempo do ensino fundamental. Então, é legal também, tem a contrapartida. Os mesários recebem benefícios pelo trabalho prestado. Além de receberem dois dias de folga por dia de convocação, também ganham o auxílio alimentação para ser usado no dia das eleições. E aí Obrigado.